Oi, Halô, eu sou a Rosa e pra quem me conhece, vocês, muitos inscritos mesmo, bombardearam os meus directs lá no Instagram, inclusive me mandaram até um e-mail com link com a notícia de uma brasileira que vive aqui na Alemanha e ela foi multada por uma situação que você no Brasil provavelmente não imaginaria que iria acontecer com você no Brasil e que talvez você não imaginasse que fosse acontecer aqui na Alemanha e pra ser bem sincera, é a primeira vez que eu conheço alguém que está sendo multado por isso então sabemos que realmente a lei da Alemanha funciona e a história dela vai ficar como a lição pra os meus inscritos e pra quem não é inscrito, se inscreve pra virar inscrito também vamos chegar, pelo amor de Deus, agora em breve aos 250 mil inscritos tô lutando pra isso, por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui, porque eu vou comentar, tá? preciso dizer que vários sites, ó, Notícias do Mundo, Brasil, Alemanha, Glamour, Juristas, Reddit e a UOL trouxeram essa reportagem, a Record TV também eu escolhi então o site da UOL pra poder me basear um pouco porque foi o site que pelo menos tem mais detalhes, mais legais e mais interessantes eu vou contar pra vocês, eu vou comentar, tá certo? vocês vão ficar passados, porque isso vai muito mais além do que essa história eu vou explicar pra vocês, deixa eu contar a história pra vocês entenderem o título é bem grande, a brasileira é multada em 1.200 reais na Alemanha ao comprar bolsa falsificada sim, gente, a Isabelle, o nome dela, ela comprou uma bolsa falsificada preste atenção, no Brasil, né, em cada esquina, a gente ali de Recife vai pro centro da cidade na 25 de março, tem muita bolsa, muita bolsa falsificada, muita e o pessoal vende assim, né, de bobeira mesmo, na cara de todo mundo que não dá em nada e a verdade é que a gente sabe, que a gente descobre talvez mais tarde é que a lei da Alemanha é diferente da lei do Brasil e depois eu vou explicar pra vocês porquê bem, quando a Isabelle, a brasileira, comprou uma réplica da bolsa da Louis Vuitton nada mais e nada menos, Louis Vuitton, não foi nem Dolce Gabbana não foi uma Michael Cross, foi uma Louis Vuitton preste atenção, ela não imaginaria que seria multada em 235 euros e no dia da matéria, dia 9 do 5, estava ali em torno de 1.200 reais de multa preste atenção ela vive aqui na Alemanha e o país, ele é rígido, ele é muito, muito rígido no controle contra a pirataria aí é que entra o momento que eu tinha dito pra vocês agora no começo vai muito mais além, vai muito mais além do que essa bolsa falsificada aqui na Alemanha, se você baixa um vídeo muito brasileiro faz isso e muito brasileiro é pego, se lasca porque não sabe, mas se você baixa um vídeo tipo Torrent que se fala, né baixou o vídeo, você vai receber uma multa, meus amigos e eu conheço muitos brasileiros que pagaram 800 e alguns euros sabe o que é 800 e alguns euros de multa? um amigo meu, amigo não, que eu não vou mentir, né mas um conhecido fazia curso de alemão comigo ele baixou um vídeo, ele disse pra mim, pelo menos foi o que ele disse que foi um vídeo de alguns segundos e ele baixou e alguns dias ou uma semana depois, duas semanas ele recebeu uma carta dizendo o dia, a hora que ele tinha baixado qual conteúdo e que ele teria que pagar a multa de 800 se eu não me engano, acho que foi 816 euros foi alguma coisa com 800 e um 6 no final mas ele ficou chocado e a primeira coisa dele foi me perguntar me perguntar o que ele poderia fazer pra recorrer eu que não tinha noção de nada, eu já sabia que era proibido mas eu não sabia quanto se pagava se vocês participam de grupos no facebook de brasileiros que vivem aqui na Alemanha vocês muito provavelmente, vocês veem bastante brasileiro lá, lascado minha gente, me ajuda, eu não sabia que não podia baixar vídeo agora tem uma multa tem gente que recorre eu já vi pessoas que conseguiram pagar metade da multa mas tem um dizer aqui na Alemanha, eu não sei se é dizer ou se é lei mesmo que a burrice ou não saber não te livra da multa tipo, ai eu não sabia, o problema é teu, vai ter que pagar a multa mesmo assim sabe, é que nem, lembra uns vídeos que eu fiz sobre as leis bizarras na Alemanha que se você tem um dedo, você paga eu acho que 1300 euros de multa você não pode dizer, ai eu não sabia que não podia dar dedo o problema é seu, vai ter que pagar a multa é isso que acontece aqui na Alemanha então você pode não saber que é proibido alguma coisa e vai ter que pagar a multa mesmo assim e não sei porque essas pessoas, algumas das pessoas recorreram e conseguiram pagar metade da valor não sei, porque eles recorreram com advogado o que também não é fácil nem barato aqui na Alemanha tá gente, então nem sei quanto vale a pena pagar um advogado pra conseguir né, pagar metade da multa de 800 euros então isso acontece muito, se você vem pra Alemanha se você tá aqui, não baixa vídeo qualquer coisa assim que seja pirata se livre disso, não compre porque isso vai te trazer grandes riscos inclusive de ser preso você também corre o risco de ser preso o que aconteceu com ela também ela também correria esse risco mas por sorte não aconteceu não foi tão rígido assim com ela preste atenção em fevereiro desse ano de 2022 ela decidiu comprar uma bolsa em um site que vende produtos vindos diretamente da China né, super popular no mundo inteiro esse tipo de site, vários e vários sites eu nem vou contar o nome aqui do site pra ninguém em algum outro país pensar na ideia ah, vou entrar no site vou comprar uma bolsa da Louis Vuitton também bem baratinha não vou citar o site não ela mora aqui na Alemanha há 3 anos e sabemos que uma bolsa original da Louis Vuitton o modelo específico que ela queria custa em torno de 1500 euros a bolsa original e nova e ela comprou a réplica por aqui tá dizendo 50 euros em outra matéria eu vi que era 58 euros então vou dizer pra vocês que era em torno de 50 a 58 euros e no site da Louis Vuitton no Brasil o modelo original custa 14 mil reais aí imagina 50 euros vou comprar hummm não era original né então ela contou o seguinte eu vi nas outras entrevistas que foi exatamente isso que ela comentou eu vi muita gente fazendo unboxing de compras no site do TikTok e eu achei muito confiável eu já tinha tentado achar pela internet um brechó ou local que vendesse a mesma bolsa com preço mais em conta mas eu não encontrei admito também já procurei bastante bolsas usadas mas assim tem umas bolsas que elas são muito 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 desgastadas e as pessoas estão vendendo por 450 euros e tipo a bolsa já caiu nos pedaços então não pago o site não especificamente dizia que era réplica mas pelos comentários eu vi que era uma peça com muita qualidade ela contou né e o que acontece realmente gente eu posso imaginar que você vê o pessoal faz vídeo e você fica cara essas bolsas da Louis Vuitton onde elas são produzidas eu não sei mas tem muitos produtos de marcas muitos que são vendidos por 500 mil euros 10 mil euros e vem tudo da China né que nem sei lá também é produzido na China então pode ser sim que a pessoa tenha pensado poxa se é produzido na China pode ser que tenha algum trabalhador lá que costure na casa dele e revenda né o que também não seria muito certo mas de alguma maneira pode ser que tenha alguma loja na China que venda extremamente a bolsa realmente da Louis Vuitton não sei pode se passar pela cabeça da pessoa né mas esse preço de 50 58 euros é muito pichinho já é muito baixo pra uma de 1.500 euros né então a gente já vê que realmente alguma coisa não tá certa bem o problema quando ela percebeu que havia um problema foi que demorou bastante pra chegar na casa dela ela comprou outros itens como brincos e capinhas de celular e todos chegaram dentro de um mês que é o tempo mais ou menos que chegam os produtos quando se pede da China aqui na Alemanha tá então ela foi até o lugar né onde na alfândega eu tô dizendo aqui pra saber o que que tava acontecendo e quando ela chegou lá os fiscais informaram que ela ia receber uma carta pra poder te retirar a peça uma vez eu também recebi uma carta pra eu retirar um pacote e foi uma inscrita minha que tinha me mandado um pacote mas eram camisetas e livros e eu tive que ir na alfândega com essa carta e aí eu tive que abrir a caixa na frente deles e tudo bem né não precisei pagar nada também não deu problema nenhum porque eram camisetas e livros então tudo bem mas eu já passei por isso então eu posso contar pra vocês essa experiência que eu tive na reportagem que eu vi na televisão disseram que a alfândega era no aeroporto mas eu acredito que o repórter acabou falando demais falou algo errado porque não sei como é na cidade dela pode ser que seja realmente no aeroporto mas na alfândega que eu fui aqui em Munique ela é bem longe bem longe de onde eu moro mas é ainda dentro de Munique tá é próximo quase ao aeroporto mas não era no aeroporto não sei como é onde ela tava mas aqui na reportagem não tem dizendo que era no aeroporto o repórter falou que era no aeroporto então não sei e no dia 21 de abril ela recebeu uma carta com a logotipo da própria Louis Vuitton imagina tu recebe uma carta na tua casa Louis Vuitton o que é que tu vai pensar pô eu ia pensar talvez realmente a bolsa é a original vou buscar a minha bolsa na alfândega poderia antes de ler a carta né poderia ter pensado isso gente será que foi o primeiro pensamento da pessoa moça Louis Vuitton o que é que você pensa quando você recebe uma carta da Louis Vuitton e você tá esperando pela bolsa da Louis Vuitton só que quando ela abriu né gente foi outra surpresa foi outra surpresa bem a empresa que enviou essa carta pra ela essa empresa ela fica em Hamburgo né que é a responsável pela Louis Vuitton lá na cidade alemã com a informação que ela teria até o dia 6 de maio para pagar a multa e a bolsa falsificada seria queimada por eles e ela pagou a multa vocês estão entendendo e eles assinaram Vuitton eita senhor Jesus pois é o que acontece realmente é eles tem uma parceria né tudo aqui na Alemanha eles trabalham com parceria a polícia essas lojas pra exatamente contra a pirataria então a alfândega viu o produto entrou em contato com a Louis Vuitton e enviou a bolsa pro Louis Vuitton provavelmente porque o que acontece os funcionários da alfândega os policiais as pessoas que trabalham com os produtos que vêm eles não tem conhecimento do que é original ou do que não é original sabe então eles realmente tem que recorrer pra empresa original pra ter certeza e aqui preste atenção isso aqui é original ou não é vocês que tem que dizer porque eles que são responsáveis pela peça eles que são os produzentes da peça então a empresa provavelmente recebeu mesmo gente a mala a bolsa né na verdade e queimou e isso deve acontecer super acredito com várias outras coisas de marca também eles mandam pra empresa a empresa vai testar e a própria empresa que manda você pagar uma multa ou seja gente ela não pagou a multa pra alfândega ela não pagou a multa pra Alemanha pros policiais ela pagou a multa pra própria Louis Vuitton esse ponto da história eu também não conhecia não e ela citou assim eu não conhecia as leis da Alemanha que realmente não pode vender nem comprar peças piratas você não encontra em lugar algum por aqui por exemplo quando a gente vai pra Croácia você vê várias lojinhas de praia vendendo bolsas de marcas falsificadas também tá aqui na Alemanha você não vê disso de jeito nenhum aqui eles são bem rígidos eles odeiam tudo que é ilegal minha gente tudo não é que eles odeiam é porque eles realmente são contra o que se a gente parar pra pensar é o certo a fazer né se eu tivesse um produto eu vendo aqui isso aqui é minha marca registrada e vem alguém na China copia e vende bem muito mais barato eu vou ficar realmente agradecida ao país que vai me ajudar com isso né que fazer com que todo o investimento que eu fiz na minha empresa que eu faço até hoje todo o meu trabalho seja reconhecido e não que uma pessoa completamente aleatória produz um produto de qualquer jeito e revenda sim né bem a brasileira conta que se ela não fizesse o pagamento poderia prejudicá-la a permanência aqui no país poderia provavelmente na hora de fazer um visto né você poderia procurar talvez na internet ou até mesmo quando ela quisesse trabalhar em algum lugar eles querem a tua ficha policial e aparecer lá compra de produtos falsificados olha que ruim hein bem e se ela não pagasse aconteceria que a multa viria mais cara a cada mês pelos juros né e o nome dela poderia ficar sujo né como a gente tem o Serasa no Brasil eventualmente isso impenderia de ter uma conta em um banco fazer contratos de aluguel o que já é muito difícil porque ainda é mãe então se você já tem mais um probleminha pior ainda pra você realmente ela tem razão nesse ponto entre outras coisas e se ela não tivesse a dupla cidadania também poderia ter problemas com o visto fatíssimo bem aqui na reportagem também tem dizendo uma coisa que a legislação ela foca na pessoa que falsifica e não no consumidor e aqui na Alemanha é ao contrário né na Alemanha não é ao contrário é nos dois pontos ele multa né quem faz isso pode até prender mas também multa o consumidor o que acontece se é um site da China eles basicamente não tem o que fazer porque a empresa não está localizada na Alemanha então a Alemanha não pode agir contra a empresa mas pode agir contra o consumidor é isso que acontece se isso acontecer dentro da Alemanha então é mais fácil pra eles né encontrar a pessoa que fez isso e parar quase assim né bem o produto pirata é uma cópia de um produto original que foi registrado e teve um trabalho de designer por trás do produto ou seja isso fere a propriedade intelectual é a cópia da ideia de outra pessoa e de uma empresa e por trás desse produto existe uma propriedade imaterial da marca de quem projetou toda uma cadeia de valor que faz que ela tenha um diferencial de outras bolsas é o que eu estava dizendo né aí vem uma pessoa lá da China reproduz qualquer bolsa e posta eu vou depois até procurar um vídeo vendo um unboxing dessas fiquei curiosa pra saber e é isso minha gente vocês sabiam disso pirataria na Alemanha no Brasil é crime mas aqui na Alemanha é crime você é multado mesmo eles descobrem gente ó baixou um vídeo aqui tenha certeza que você daqui a alguns dias ou uma semana vão receber uma carta de multa escreva aqui nos comentários quem já passou por isso porque a maioria dos brasileiros que já vieram pra Alemanha já passaram por essa situação muita gente mesmo bastante gente já passou pela situação de pagar uma multa por causa de vídeos que baixaram na internet e no Brasil todo mundo baixa vídeo baixa música mas aqui não pode você é muito proibido é muito proibido baixar sem ter pago por isso sem realmente ter sido de uma maneira certa o que não tem como ser de uma maneira certa por isso que existe a Netflix esses canais pagos DVD filmes que você compra mas não baixar pra você usar esse material de alguma maneira é isso se quer saber mais sobre a vida aqui na Alemanha se inscreve aqui no canal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tô ansiosa já pra ler aqui os comentários de vocês e saber as experiências hein um beijão e até o próximo vídeo e tudo de bom Isabelle se você chegar a assistir esse vídeo saiba que eu tô aqui cruzando os dedos pra que tudo dê certo muito obrigada por compartilhar a sua história aqui na internet com a gente e agora os brasileiros vão poder abrir os olhos e correr de qualquer multa comparado a uma situação dessas né um beijão até o próximo vídeo hein tchus